Seria ladrão de carros, isso mesmo. Preso um homem que seria um ladrão de carros, mas tem muito mais pela frente, viu? Também foram detidos dois suspeitos de receptação. Um deles foi preso quando preparava a inauguração de uma loja de autopeças. Quem conta pra gente é o Jaime Júnior. Escutou o barulho do carro, disse correndo, só viu o carro saindo, descendo a rua. A polícia levou três meses pra recuperar o carro desta vítima e prender o receptador, que foi liberado pela justiça em menos de 24 horas. Eu acho que tinha que ficar mais um pouco preso, né, pra investigação. André da Silva estava com o carro da vítima. Também foi preso por receptação de Ézile Rodrigues. Ele estava com este outro carro também roubado. Os dois trabalham em uma loja de peças usadas e já estão soltos. De acordo com a polícia, a dupla teria comprado os carros de Márcio Maciel Soares, também conhecido como Marabá. Ele teria roubado e vendido os carros por cerca de 4 mil reais cada. Marabá acabou preso na Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia. Segundo a polícia, o suposto assaltante resolveu abrir uma loja pra vender objetos roubados, como estes que foram apreendidos. Estava tudo pronto pra inauguração. Agora, o que o dono da loja não esperava é que a primeira visita fosse a da polícia, que encontrou também cocaína dentro do violão. O preso também teria o costume de roubar documentos pra usar na clonagem de veículos. E é um ciclo, né gente? Isso tudo é um ciclo. Começa pela questão do roubo de peças ali. O criminoso sempre começa assim, roubando ali um toca-CD, um DVD, um som automotivo, e depois parte pro carro, ganha coragem, confia na impunidade brasileira, parte pro carro e depois acaba também se envolvendo com criminosos mais perigosos, com traficantes. Esses dois ali, o Gelsley e o outro também, são os receptadores, né? Foram embora. Foram embora. Já o Marabá ficou preso, seria traficante e tava preparando um novo ramo de negócio, né gente? Uma loja de violão com toca-CD, com tudo junto, tudo roubado. Conversar agora com o delegado Edson Carneiro, que está ao lado da repórter Fabiane Fagundes. Vai conversar com a gente sobre esse caso ali? Porque olha, parece que além dessa questão do roubo de veículos também, o rapaz já tava tentando ali vender droga pra frente, né? Ô Fabiane, bom dia, confirma isso pra mim junto com o delegado aí, bom dia. Olá Alisson, muito bom dia e bom dia a você que acompanha o Goiás no ar. É isso mesmo, o Márcio, mais conhecido na região como Marabá, ele na verdade só ficou preso, considerando pela reportagem que nós vimos aí, que o André e o Diesel, eles não ficaram presos, porque foram indiciados por receptação e eram primários. Então, conseguiram a liberdade. Já o Márcio, ele não era primário, tinha passagem, e a polícia também o indiciou não só pelo furto, mas também por tráfico de drogas, já que foram encontrados vários papelotes de cocaína dentro do violão. O delegado está ao meu lado, Edson Carneiro, da Furtos e Roubos. Delegado, muito bom dia. O Márcio, ele, além também de ser indiciado por furto, ele já tinha passagem por tráfico? Bem, o Márcio é o seguinte, ele, além de praticar os furtos dos veículos, esquentar esses veículos e vender, ele estava no ramo do tráfico de drogas. Ele estava preparando as doletas e seu celular tocava o dia inteiro, praticamente, segundo testemunhas que também estavam na loja no momento da prisão. Ele trabalhava sozinho, delegado? Bem, o que ficou apurado até o momento é que ele trabalhava sozinho. Ele comprou a droga, ele preparou os papelotes para vender, e quando assim que foi preso, ele quis jogar, transferir essa responsabilidade da droga para o menor. Porém, o menor disse que a droga era dele e ele foi autuado por tráfico de drogas. Chama atenção, Alisson, no tipo de atividade do trio, porque eles roubavam antes os documentos do veículo e depois saíam pela cidade procurando, então, um carro que se encaixasse naquelas características, na tentativa de clonagem já. Então, qual que é o alerta para a sociedade em relação a manter também esses documentos em lugares mais escondidos nos veículos? Bem, é uma modalidade diferente que nós descobrimos ontem. O que que vem a ser? O Márcio, de posse de chave Michas, ele procurava alguns veículos que não têm chave codificada, posteriormente furtava aparelhagem de som desses veículos e procurava documentos dentro dos carros. De posse desse documento, ele saía pela cidade procurando outros veículos compatíveis com aquele documento. furtava o veículo e ele tinha um documento quente, mandava fazer uma dobra da placa do veículo furtado e ele tinha um carro esquentado sem documento frio. Me parece, delegado, você pode confirmar isso para a gente, por favor, que eles não pegavam carros assim considerados novos e de luxo, para não levantar tanta pista, para não levantar tanta suspeita, né? É, porque os veículos mais antigos, eles não possuem chave codificadas. Porém, a delegacia de furtos e roubo de veículos preocupa-se não só com carros de luxo, porém, num todo, a sociedade, por exemplo, os veículos que foram recuperados, nenhum deles tinha seguro, o que trouxe bastante transtorno para as vítimas e ontem, ao receber os veículos, ficaram bastante satisfeitos. Delegado, os receptadores também estão em liberdade, mas eles, mesmo sendo primários, eles já praticavam furtos, não só recebiam carros furtados, mas eles faziam também a prática do furto pela cidade. É, trata-se de uma quadrilha, porque tem outros integrantes que nós estamos investigando e segundo a própria declaração do March, As pessoas compraram o carro por mil reais, mas também eles praticavam furto de outros veículos. Eles estão sendo investigados. Caso seja comprovado, será representada a prisão preventiva dessas pessoas. Tá certo, delegado? Muito obrigado, mais uma vez, por sua participação aqui no programa. Eu que agradeço. A furtos e roubo de veículos vem trabalhando e continuará trabalhando para deixar a sociedade um pouco mais tranquila. Muito bem, são oito horas e um... Obrigado. Obrigado.